E faça amor contigo no banco de trás caô Vem-me pra jantar naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar uma visão Fica sabendo que isso tudo chega bem melhor comigo Parabéns, amiga! Ah, 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 ah Chama na pressão Bora, bora, bora Bora, bora Eita, pressão danada Em nome de M, sete divulgações, meu patrão, Ito Lava Lari Produções de eventos, estamos juntos Prefeito Doutor Antônio Sobrinho Quer agradecer também aí Meu patrão Tiel Secretário de Cultura Meu parceiro Marcelo Félix, estamos juntos Bora, meu vereador Fé Milson Alô, meu patrão Zé do Povo, tá por aí? Cuida, lego, véi Cuida, lego, véi Guarulhos voa, vá E aí, meu filho É um som e não Um som e não Um som e não Olha que podem me encontrar com a sua sorveira Olha que desistir desejo E pode, vou fazer melhor de quanto Que o mundo faz isso Desse aparentou E eu quero defender e me encontrar Com a sua ilha do tempo e me vejo Quero me ceder amigo Não vale mais virado em nós dois Vem, vereador, vereador, nada desfortunado, vamos, vamos, ele chorar Olhar a força do liberador, a vida mexeu Valeu em nós dois, vem, que daria um juízo Não vejo a função, é juntar em ganhar entre nós dois